Olá, pessoal! Professora Vanessa Aguinone, e vamos a mais uma daquelas nossas reflexões por metáforas, onde a gente usa algumas comparações para pensar, para refletir sobre a nossa saúde, sobre o que a gente está fazendo para cuidar do nosso organismo. Eu achei uma foto aqui muito interessante, pessoal. Olha só, eu tenho alguns pacientes que eles vêm nesse estado aqui, desse fusquinho aqui, da esquerda da nossa tela. Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Uma vida toda vivendo no automático. Sabe aquela pessoa que vive no automático? Ela não se preocupa com alimentação, ela segue a cultura, vai enchendo o organismo de um monte de porcarias, bebidas alcoólicas, excesso de açúcar, vai levando a vida, é sedentária, não se preocupa em dormir bem. Todos aqueles pilares da saúde, ela vai levando a vida. E aí chega um momento que ela fica desse jeito aqui, fica meio detonada a sua saúde. Deus, ajuda nós! Fica precisando de reparos. Quando ela chega nesse ponto, ela tem dois caminhos, tá? Tem dois caminhos aqui, vocês estão vendo? Tem o caminho do remediando. Conhece o remediando? É aquela pessoa que ela quer simplesmente alguma pílula mágica, algum remedinho, para ela parar de sentir os sintomas. Então ela fica com uma doença crônica, ela tem sintomas diários, ela quer alguém que vá e remedie. E de preferência, não quer gastar muito dinheiro com isso, porque afinal, ela vai dispor do dinheiro para cuidar de outras coisas mais importantes, né? Muitas vezes aquelas outras coisas da autodestruição que eu falei, né? Com festa, com um monte de outras coisas que são mais importantes do que a saúde. E daí quando fala na saúde, que é o momento que você vai ter que parar e pensar em tudo que você vem fazendo, refletir, sair da zona do conforto. Muitas vezes vai ter que gastar algum dinheiro para fazer o equilíbrio do teu corpo. Aí você prefere o quê? Remediar. E aí, você vai continuar sobrevivendo? Por isso que vem a pergunta aqui, ó. Você está vivendo ou sobrevivendo? Esse fusca aqui, ele continua andando, ó, gente. Vocês gostaram dele aqui? Tem um animalzinho aqui puxando, então ele provavelmente não está com a sua potência máxima. Ele não está cumprindo, atingindo o seu potencial e vivendo plenamente com aquela função que ele tem de ser um carro movido a motor, né? Ele está movido aqui a força animal. Mas ele está existindo, ele continua vivendo. Tem muita gente que gosta disso aqui, né? Gosta de viver se arrastando. E aí, quando você fala, olha, vamos analisar, você vai ter que sair da zona do conforto. Vocês imaginam, né? Para a gente pegar esse fusquinha aqui e transformar nesse, será que vai ter que ter algum tempo investido aqui? Ou vai ser da noite para o dia que a gente vai chegar nesse ponto aqui? Ou a gente vai ter que ir montando as peças a cada dia, né? Subindo degrau por degrau, mudando os hábitos, mudando a nossa alimentação, tomando suplementação, porque não tem como você sair de uma saúde péssima, todo desequilibrado, e ficar em dois dias super bem. Isso não existe, tá? Quando você toma um medicamento, um analgésico, acontece isso e você acha que tudo na tua vida vai ser assim em relação à saúde. Tudo vai ser igual um analgésico, né? Só que o analgésico, ele está só tirando o sintoma, a tua dor. E a causa da dor continua ali. Então, um processo verdadeiro, um processo que vai otimizar a tua saúde, vai transformar você numa vida plena, onde você vai viver e não sobreviver, vai levar tempo, se você deixar que o teu estado fique assim, e vai custar um pouco de demanda financeira, né? Você vai ter que escolher melhor teus alimentos, você vai ter que fazer os investimentos nos suplementos, tá? E assim você vai chegar no teu ápice. E depois você vai ter que manter. E manter vai ser muito mais fácil do que reconstruir. Por que você não começa a manutenção da tua saúde hoje? Pra você não ter que reconstruir do zero amanhã, e ter que gastar mais dinheiro, ter que gastar mais tempo, ter que muitas vezes estar correndo risco de vida, para parar e pensar no que você está fazendo com a tua saúde, tá? Então, fica aqui a reflexão. Você quer o caminho mais curto? Você pode sim continuar sobrevivendo, mas você vai estar longe de executar o teu potencial de vida, de trabalho, de convivência, de plenitude, de bem-estar. A gente pode chegar a transformar o nosso corpo, a ponto de ficar com o nosso potencial máximo, otimizar nosso cérebro, viver uma vida sem fadiga, tem gente se arrastando pelo mundo, não tem ânimo pra nada, e aí nem consegue trabalhar, não consegue ser criativo, não consegue pensar em novas alternativas pra transformar a sua vida, cumprir a sua missão, né? Então, a proposta da Horta Molecular fica aí. Vamos equilibrar, transformar a nossa saúde, vamos agora reconstruir a nossa saúde, ao invés de apenas remediar, tá bom? Fica aí o convite, espero você na próxima. Um abraço! E aí